Oi gente, tudo bom? Aqui é a Vi, e o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas que eu fiz na MAC. Minha super amiga do coração, Paola, foi pra Califórnia e eu pedi pra ela trazer umas coisas pra mim de lá. E além disso, eu fiz um curso na MAC semana passada, e o valor do curso eu podia pegar em produto depois do curso. E além disso, eu vou começar a trabalhar como maquiadora profissional, então eu tive que comprar uns itenzinhos que faltavam pro meu kit. Então, eu nem sei por onde começar, porque tem muita, muita coisa mesmo, mas vamos lá. Vou começar pelas coisas que eu pedi pra minha amiga comprar lá pra mim na Califórnia, que foram praticamente sombras. Foram 13 sombras, e depois eu vou fazer um videozinho pra vocês de como eu tiro elas do potinho pra colocar na minha paleta, a Pro Palette, que é essa daqui. Que eu amo, amo, amo. Ela é tudo de bom. Essa daqui. Então eu já tenho minhas sombras antigas, e eu vou colocar mais as sombras novas. No total, nessa paleta, assim, sem a divisória, cabem 24 sombras. Então eu acho que ela vai ficar lotada. Espero. Tomara. Ah, e só antes de eu começar, quando eu comprei essa paleta Pro Palette, eu também comprei essa paletinha de concealer e corretores. Então ela vem com quatro corretivos e dois corretores, um laranja, um amarelo, e aqui em cima a gente tem o NC15, o W10, NC20 e o NW20. Então essa daqui é a paleta A Light, que é pra pessoas bem branquinhas, bem clarinhas. Agora eu vou começar pelas sombras. Primeira é a Naked Lunch. Dá pra ver? Não, né? Aqui, ó. A Naked Lunch. E ela é um rosinha, assim. O acabamento dela é Frosty. Eu vou fazer o swatch aqui pra vocês verem. Mas ela é uma corzinha meio que de base, assim, pra usar na pálpebra. Quase não dá pra ver, né? Ela fica ótima na pálpebra quando você quer um look mais pro dia, assim. A segunda foi a Embark. Ela tem um acabamento mate. Essa sombra, ela é um marrom meio avermelhado. Ela é linda, linda, linda pra ser usada no côncavo. E ela esfuma super bem. Essa terceira é essa Sketch, com acabamento Velvet. Ela é super parecida com a Embark, mas ela tem uns glitterzinhos bem de leve. É uma cor linda também. Meio que um roxinho. E ela também é ótima pro côncavo. A quarta cor que eu pedi pra ela comprar, essa daqui é uma cor ótima pra vocês terem no kit de vocês. Essa é a Saltintal. Ela vai com tudo. Ela é uma cor bem neutra. E ela é linda, linda, linda. O acabamento dela é Frosty também. E ela é meio que... É um neutro com um pouco de rosinha. Bem citilante. Linda, linda, linda essa cor. A quinta sombra que eu pedi pra ela me comprar foi essa Swish. Esse é um rosinha. Eu não tinha nenhuma sombra rosa ainda. Tava precisando. E o acabamento dela é Frosty também. Essa é uma cor bem... Bem meiga, bem romântica. E é ótima pra usar na pálpebra também. A sexta sombra foi a Sushi Flower com acabamento Satin. Ela é um rosinha também, mas é um rosa mais queimado. E essa é maravilhosa, essa cor. Ela é bem o rosa ideal, assim, que eu queria. Outra cor que eu tava desejando muito é a Cranberry com acabamento Frosty. Essa daqui ela é um roxinho... Ela é muito linda essa cor, gente. Linda demais. Ela fica boa de qualquer jeito. No côncavo, na pálpebra... Na pálpebra inferior. E ela é hiperpigmentada. É um arraso essa cor. Agora vamos para os verdes e prateados. Peguei essa Club com acabamento Satin também. Essa daqui ela é um cinza meio com um verdinho por baixo, meio amarronzada. É uma cor meio furta-cor, mas ela é muito linda. É um neutro esverdeado. Eu não sei descrever essa cor direito, mas ela é maravilhosa. Agora, essa cor é uma cor que eu vou usar de vez em quando, né? Mas que eu também tava carente de verde no meu kit. Essa é a Humid com acabamento Frosty. e ela é maravilhosa, gente. É um verde escuro. Muito, muito lindo. Olha, que arraso. Demais, né? Ainda nos verdes, eu pedi pra Paula me trazer essa Lucky Green que é um Velux Pearl no acabamento dela. E ela é um verde meio amarelado, meio dourado, que é ótima pra usar em conjunto com essa Humid. Então, a Humid mais no côncavo e essa daqui na pálpebra ou até pra iluminar no canto interno dos olhos. Tá dando pra ver? Ela é um arraso essa cor também. Ó, imagina uma do lado da outra aqui, tudo. Daí eu peguei um verde azulado, azul esverdeado, não sei explicar. Aqua de Ziaque. Aqua de Ziaque. Hiperpigmentada também. Muito, muito, muito linda. Olha isso, olha essa cor, gente. Queria muito, muito, muito. Tava desejando. E por fim, eu peguei dois pratas, um mais escuro e um mais claro. Vou começar pelo mais claro, que é o Electra, com acabamento Frost. Então, esse é um prata bem claro. O ideal é ter dois, né, pra usar um no côncavo mais escuro e um pra usar na pálpebra ou no canto interno dos olhos. Então, ele é bem prata. Muito lindo, não tinha nenhuma sombra prata. Então, eu tava querendo muito. E por fim, eu peguei esse Silver Ring com acabamento Velux Pearl, que é um cinza mais escuro. Quase um chumbo. Ele é bem, bem chumbo mesmo. ele é um tom, um ou dois tons, dois tons mais claros, mais escuro, que é a Electra. E eu amei, gostei muito. Bom, não vim, ó, pedi pra ela me trazer um lápis, que esse lápis aqui é um escândalo. É da linha Pearl Glide, que são os lápis metalizados, que é um lápis de olho. E o nome dessa cor é a Undercurrent. Ele é um verde. É um verde maravilhoso. Parece uma esmeralda. muito, muito, muito lindo. Imagina fazer um olho todo verde, assim, com esse lápis também. Nossa, vai ficar um escândalo. Eu tinha pedido pra ela me trazer dois batons, mas ela só achou um, que foi o Candy Yum Yum. ele tem um acabamento, acho que ele é Amplifier. Não, ele é matte. Esse batom é muito lindo, gente. Olha isso, que espetáculo essa cor. Dá até dó de fazer swatch. Mas olha isso, ele é maravilhoso. Muito lindo. Daí, ela me trouxe algo que eu queria muito também, mas eu nem tinha pedido, mas como ela não achou o batom, ela trouxe pra mim um mini, uma mini mascara da Benefit, o They Are Real, que é essa mascara super famosa, que tá todo mundo falando, e eu testei, ela é realmente muito boa. Ela tem essa pontinha aqui que ajuda a pegar todos os cílios, nada escapa dela. E ela tem uma duração excelente, além de alongar bastante os cílios. Achei bem bonita, adorei. Da Califórnia, acho que foi isso. Daí, eu fiz o curso da MAC na semana passada, e eu comprei esse concealer, esse corretivo Mineralize, que ela aplicou em mim e eu gostei muito. Então, ele tem tipo um pincelzinho na ponta, achei bem legal. E essa cor aqui é a NW15, bem clarinho. Então, ele é ótimo também pra você usar como iluminador, não precisa necessariamente usar como corretivo. Esse daqui eu comprei principalmente pra fazer isso, porque eu uso mais corretor nas olheiras, eu não uso tanto corretivo. Comprei também uma paleta de batons, limitada, que como eu quero começar a fazer maquiagem profissionalmente, eu achei que essa paleta vai ser super uma mão na roda assim pra mim, porque ela tem uns tons neutros, tem um vermelho, um rosinha, e aqui é um vermelho amorronzado e um roxo. Então, é uma paleta bem eclética assim, que tem muitas cores diferentes numa só e eu acho que ela vai ser ótima. Peguei também esse mini cleanser, é um óleozinho, ele chama Cleanse of Oil, é um demaquilante e ele é o melhor pra retirar a maquiagem à prova d'água, então você aplica ou na mão ou aplica diretamente no rosto, sem água e você esfrega, 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 até você sentir a maquiagem começar a derreter e daí você passa a água e ele vai virar tipo um leite assim e vai tirar tudo, ela vai desgrudar a maquiagem da sua pele e daí quando você passar a água sai tudo de uma vez. Bom, lá no curso da maqui a maquiadora fez minha maquiagem praticamente inteira com esse pincel de base o 190 e eu não tinha muita experiência com esse tipo de pincel eu usava mais aqueles kabukis de topo reto e eu gostei muito da maquiagem que ela fez em mim eu achei esse pincel assim multiuso porque além de passar o primer aplicar a base aplicar antes do primer o hidratante ela passou o blush também cremoso e eu achei muito bom eu achei que não podia faltar esse pincel no meu kit e eu ainda não tinha então comprei ela também aplicou em mim o corretivo com esse pincel duo fiber o 286 e eu já tinha ouvido falar que esse tipo de pincel é muito bom pra aplicar corretivo então não aguentei e comprei também outro pincel que eu não tinha no meu kit é um pincel assim pra pentear a sobrancelha esse daqui é o 204 e ele é bem baratinho então comprei o O e por fim um amigo meu me chamou pra fazer maquiagem de umas modelos pra um videoclipe e eu tô montando então terminando de montar meu kit pra pra esse dia e eu comprei umas coisas na Mac Pro e eu comprei essa paleta aqui que quando você faz maquiagem profissionalmente você não pode pegar produto diretamente assim com o pincel e aplicar na pessoa numa modelo depois você vai aplicar na outra porque tem sérios problemas de de higiene né então usando uma paletinha assim e retirando o produto com uma espátula como essa então eu retiro o produto com a espátula ponho aqui na paleta e daí eu trabalho só aqui na paleta em cada modelo eu terminei uma modelo higienizo o pincel higienizo a paleta daí pego mais produto coloco na paleta e começo a outra modelo então isso é tudo pra evitar contaminação porque ninguém quer ficar com uma espinha horrorosa né por causa de um pincel contaminado de uma pele pra outra então tem todos os requisitos assim de biossegurança que eu tenho que cumprir e eu comprei também esse pompomzinho aqui esse aplicador bem fofinho que esse daqui eu não resisti mesmo porque na farmácia um desse tava 14 dólares e na MAC e na MAC esse daqui tava 18 então eu não resisti e eu também não tinha isso daqui pra fazer maquiagem de homem é ótimo que é só praticamente passar um pozinho então então é isso gente foram essas as coisas que eu comprei eu sei que foi bastante mas eu juntei aqui eu tô juntando quase dois meses então eu não sou louca consumista assim de maquiagem eu tava juntando pra mostrar tudo de uma vez só pra vocês e é isso espero muito que vocês tenham gostado quem gostou manda um joinha pra mim se vocês querem ver o tutorial dessa maquiagem clica aqui que eu vou deixar o link pro vídeo desse tutorial e se vocês tiverem qualquer sugestão é só deixar um comentário aqui embaixo obrigada por assistirem se inscrevam no meu canal pra ficarem atualizadas dos próximos vídeos um beijão e tchau tchau